Bora minha rapaziada, começando mais um dia de trabalho, hoje oficialmente livre da carga emocional, a gente vai trabalhar mais um dia trabalhando pelos aplicativos, hoje é dia 21 de março, uma quinta-feira, meio-dia, estamos com a nossa metinha mensal, depois se você pausar, quiser tirar como prática, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos ligar aqui os aplicativos, botar destino aqui para Recreio dos Bandeirantes, eu já maceti aqui, já deixei bonitinho, vamos ligar na Uberzada rapaziada, Lupinha né, já peguei mais as mães aqui, vamos tentar botar um Recreio dos Bandeirantes para ver se vai ficar online. Hum, opa, beleza, estamos online na Uber, estamos online na 99 e estamos online na eDrive, tocar nossa primeira corrida aí eu volto para mostrar para vocês, beleza rapaziada, vamos que vamos, marcha, mas antes de tudo, se você não me conhece, meu nome é Júlio Andes Miguel, sou conhecido como Miguelzinho da 99, sou motorista de aplicativo aqui na cidade, maravilhosa, se eu fosse você já se inscrevia, curtia, compartilhava, ativava o sininho, para não perder nada referente a 99, né, eu tenho que mudar o jargão, agora é Uber também. Beleza, mas eu vou mudar, mais para frente a gente vê, beleza, eu estou aqui sempre te dando aquela moral para você aumentar aí os seus ganhos aí nos aplicativos, moral de cria, beleza rapaziada, pegou a visão, então vamos que vamos atrás que é nosso, vamos meter mais, foguete, não dá res, sem luta, não dá uma vitória, estou aqui com a minha coroa aqui, ó, fala aí mãe, beleza, está com vergonha? Dona Tayla, digníssima Dona Maria, melequentazinha aqui, ó, tem que fazer muita corridinha, papaizinho, um pouquinho de papai, esse de papai, ninguém mandou meu pai, vou fazer costinha, ninguém, ninguém... Porque pra tocar uma corrida nessa Da 99, pagando esse valor Tem que tá no mínimo aí Com dinâmico de 1.5 a 1.7 1.6 E na Uber, né, tocou esse valor Maravilhoso, eu tô em choque Aqui, tô extasiado, né Não consegui nem, eu apertei Logo, não deu nem pra ligar a câmera Nem filmar, então Vamos lá buscar esse passageiro e começar as atividades Vambora Bora É, tropinha Acabei de chegar no Leblon, né Caraca, mano, que coisa linda Vou mostrar pra vocês a corrida, tá 60 reais, ó Aprendi a achar as corridas, hein Aí, ó 60 Biruleib, 53 minutos 37 reais Ó, Miguel, tá feliz com essa corrida? Mano, essa corrida aqui na 99 No mínimo uns 45 No máximo 45 reais, pode ter certeza Na Uber 60 É isso Aí, rapaziada Agora a gente habilitou aqui, ó Uber Flash Essa corrida aqui, eu vou botar 35 Aí, habilitou a mão Uber Flash, rapaziada Que legal, ó Nossa, isso aqui é Aí Uber Flash Fazer umas entreguinhas, hein Ativar o Uber Flash Vambora Aí, ó Tá É, tá indisponível Qual foi, pô Qual foi, qual foi Cadê? Onde que é aqui? Ah, Uber Flash, ó Uber X entrega Uber Comfort Vambora 82 reais é o dígito, né, rapaziada Fiz duas corridinhas no Comfort Aí, ó Duas corridinhas no Comfort, ó Comfort ia arrebentando, né Agora eu quero ir pro Santo do Rio Aí, vambora Comfort Planet Hum, não Hum, não Quero ir pro Santo Quero ir pro Santo Mano Bora Vamos pra Rodoviária Eu fico lá pelo Santo do Rio Vambora Bora, partiu Rodoviária Troca Pode entrar aí Licença Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas Obrigada A gente tá indo lá pra Rodoviária A gente tá indo lá pra Rodoviária, né Isso Nossa, só uma pergunta Nosso ônibus sai 4 e 10 A gente consegue chegar, né Consegue A gente vai pegar trânsito Mas a gente não vai demorar 50 minutos pra chegar, não Então vou mostrar aqui pra vocês Duas corridinhas que eu fiz pontuais na 99, tá Ó Quem não liga a 99 Olha aí Tô rodando na Uber agora Mas olha o tipo de corrida Que vale a pena fazer na 99 Quando tá dinâmico 15 reais, 1,5 km Olha a outra aqui Vocês vê que não é mentira Olha essa aqui também 2km, 10 reais, né Em 7 minutinhos E essa aqui eu tenho que mostrar pra vocês Olha só Caraca, achei que eu fui bloqueado de novo Fiquei desesperado, mano Mas é só tirar uma foto Calma É só tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto aqui A alma A alma saiu do corpo de novo Meu Deus do céu Pô Calma que eu já vou ficar online de novo Aê Era só tirar uma foto, tropa 147 na albezada 25 na 9 Né 170 reais aí Mais ou menos E rapaziada Olha só 70 km Só que a gente rodou, mano Ou seja Não Ou seja A gente vai rodar Bem menos trabalhando Pela Uber e pela 99 A 99 você tem que bater Muita lata, cara E Pela albezada, né Pô É outro patamar, cara Sério Sério, eu vou falar com vocês Tropas Com certeza de idade, tá Eu sei que eu vou ser criticado por isso Mas vocês reclamam da Uber, mano Vocês não sabem o que é ficar sem ela Não Meia hora, pô 19 reais, não Vocês não sabem o que é ficar sem ela, cara O negócio é que a galera não sabe selecionar a corrida Se você aprender a selecionar a corrida Irmão Esqueça tudo, mano Vai barulhar, mano Papo reto Vamos que vamos Tocar uma corrida boa aí eu mostro pra vocês Vambora Bora Comfort Somando Só nas curtinhas Só nas curtinhas Piquezinho Cracudinha Só nas cracoletezinha Real por minuto Dois de EPKM Quem tem a informação governa, tá Galera do Midnight aqui falando em peso Que pegou fogo aí um carro aí dentro do túnel Do túnel Isuzu Anjo Então não pega Leblon, Ipanema Gábia, Jardim Botânico Esquece essa área Então tô aqui só na areazinha da orla Aqui, ó Só Flamengo Pá, Glória Mato Catete Pá, Botafogo Só macetando Pega as dicasinhas, hein Pega as dicasinhas Bernardo vai brigar comigo Que eu tô dando essas Essas senhas pra vocês Vambora Vamos trabalhar Chão É, meu rapaziadinha 11h40 da noite Trabalhei bem menos, rapaziada Trabalhei bem menos Tranquilinho Rodei Ok Aqui, ó Quantos o pai rodou 250 km Ou seja Fiz 2 reais o km Rodando pela Mamãe Uber Pô, com tudo a respeito, cara Sei que vai gerar polêmica Mas, cara Vocês que reclamam da Uber, mano Pô, pelo amor de Deus, cara A Uber é uma mãe A Uber é uma mãe Aí, ó Aí, ó A 99, acho que paga A 99, acho que paga Sei lá, mano 55 reais Ó Essa aqui, ó 10 reais 10 minutos E tá tocando E tá tocando, não Não quero mais não Chega Já tô em casa Já Ó, e a 99 tá ligada, hein Não toca Vamos desligar Vamos ver outra aqui, ó Aí, ó 50 reais no Comfort Atravessando a ponte Aí, ó 50 reais no Comfort 47 minutos 23 reais 23 23 KM 47 minutos Um galo Pô, tá maluco Onde que eu faço Uma corrida dessa Na Nine, mano Eu peguei uma carona Eu vou mostrar Uma carona que eu fiz Pra barra Pra pegar um evento Saindo do Rio Centro Essa aqui é a 99 carona E sem contar Que já tá o valor Do pedágio aqui Eles são malandro Na Uber, não Tá Esse aqui é o valor Total meu Da corrida Já tirando o pedágio Aqui não Aqui entra o pedágio Então, no caso Seria 56, né Então, mano Pô, vocês reclamam Da Uber, cara Pô, pelo amor de Deus Vocês reclamam De barriga cheia, mano Todo respeito Sei que vai criar Uma intriga aqui, né Você vai Ah, esse aqui, esse aqui Pô, mano Pelo amor de Deus São 5 anos de Nine, Nine, cara Pô Pô, tropa Pô Não tem como, mano Pai, pai O pai Eu não sei porque Que papai do céu Abriu essa janela agora Logo nessa época de PL Aí Que tá todo mundo Reclamando da Uber Pô, parceiro Eu mostro a minha realidade Entendeu Gosto quem gostar Não doa quem doer Não gosto quem não gostar Eu mostro aqui É a minha realidade Entendeu E a minha realidade É que eu tô feliz Pra caraca Que eu voltei pra Uber Eu não posso mentir Eu não posso mentir Eu tenho compromisso Pra verdade Entendeu Vamos pra matemática E pode esculachar aí nos comentários Eu tô nem aí O pai quer O pai quer fazer as notas Três melequetos lá em cima Cheguei já com o kit Já galudo Arrumado Vamos lá Vamos lá Vamos pra matemática 250 quilômetros 11.3 quilômetros Por litro de etanol Vamos lá 250 quilômetros Dividido por 11.3 22 litros de etanol Vezes 3.89 86 de etanol 86 de etanol Pô Deve ter sido mais um pouco Né? Mas enfim Enfim É... Pra fazer Esse valor aqui Rapaziada Ó 383 Na Uber Mais 113 Na 99 496 Menos 86 Aí ó Suponhamos que se fosse 100 Se fosse 100 já tá Ah teu computador de bordo é bugado Tá bom 100 Aí Pô tropa Pelo amor de Deus Pô Pelo amor de Deus A Uber é uma mãe Se você colar com o 99 Aprender os macetinhos Pra ganhar dinheiro Mano Cola comigo Que o pai vai fazer história Vambora Em nome de Jesus Se ele assim permitir Beleza? Se você gostou do vídeo Senta o dedo nesse like Comenta aí Eu vou estar respondendo geral Tamo junto Arraja pra cima Foguete não dá ré Sem luta não há vitória Chama! Música 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 Música